Eu estava muito em dúvida se eu fazia esse vídeo ou não. É um vídeo que foge um pouco do estilo do canal. Mas eu queria... Vocês estão aqui, vocês são os meus ouvintes, vocês me acompanham. E um papo que eu queria bater com vocês para a gente poder, talvez, levar essa discussão para o próximo nível de onde a gente está indo, o que está acontecendo. Mas eu não sei... É um vídeo que eu vou fazer aqui, então ele vai fugir um pouco do estilo do canal. É um vídeo que eu vou editar muito menos, não vai ter edição nenhuma. É só um bate-papo meu com vocês de como as coisas estão indo aqui. Como as coisas estão acontecendo. Eu não sei vocês, como vocês estão se sentindo. Mas atualmente eu estou cansado. Eu estou cansado de redes sociais. Eu estou cansado de ler um jornal. Eu estou cansado de ler revistas. Porque, basicamente, a gente entrou numa dimensão paralela. A minha impressão é que a gente entrou numa dimensão paralela. E que tudo está acontecendo de uma maneira sem sentido. Quando você olha agora aqui as discussões... E eu não estou falando só das discussões políticas. Eu estou falando de qualquer discussão que isso acontece. Parece que não existe mais o bom senso de ter uma conversa construtiva pela maior parte das pessoas. Então, obviamente, politicamente isso é algo que tem acontecido. Mas, por exemplo, eu vi recentemente aquele filme Behind the Curve. Que é um documentário que analisa o que terraplanistas... O movimento terraplanista nos Estados Unidos. Eles entrevistam o cara que é um dos papas do movimento terraplanista. Entrevistam o outro, que também é um dos caras que é um dos primeiros a falar sobre isso. E acompanham esses caras por um tempo. Para poder ver o que eles pensam. Ver as pessoas com quem eles conversam. Ver como eles reagem na internet. Ver como todo mundo está acontecendo. E você vê uma conversa muito louca. Porque os caras estão basicamente assumindo algo. E que eles já assumiram como está correto. De cara, tem um momento muito engraçado no documentário. Que os caras querem utilizar um giroscópio a laser. Para poder provar que a terra não gira. Eles vão lá, compram um giroscópio a laser. Que é caríssimo, custa 20 mil dólares. Compram, colocam, fazem um experimento. O que eles descobrem é que o giroscópio está girando a 15 graus por hora. Que é o que a gente prevê. Para ter um dia de 24 horas. E os caras, com a conclusão deles... Ah, tem algum problema no experimento. Então a gente vai colocar ele dentro de uma caixa. Porque é outra coisa. Eles vão lá e fazem de novo. E o experimento novamente dá que a terra está girando. E a conclusão dos caras é... Nada... E a conclusão dos caras é basicamente que é isso aí. A terra não gira. E tem algum outro problema no experimento que faz que eles detectem que pareça que ela gire. Então, nessa conversa, não existe nada que vai acontecer ali que vai fazer esses caras mudarem de ideia. Nada que eles fizerem. Nada. O que é muito engraçado. Eles estão dispostos a fazer um experimento, mas estão descartando todos os dados que surgem nele. E automaticamente estão jogando isso fora para poder falar que basicamente a terra não gira. E isso acontece também com outros movimentos que têm surgido. Você vê pessoas fazendo a mesma coisa com vacinas. Os antivaxers que têm surgido. E cada vez mais são pessoas que pegam, analisam o que está acontecendo. E não importa o resultado da análise deles. O que vai importar é que eles querem ser antivaxers. E com isso vão descartar qualquer dado que vá contra eles. Porque essa é a convicção deles. E tudo que for contra a convicção deles, basicamente eles descartam. E isso é uma coisa... Eu comecei aqui com dois exemplos científicos, mas isso é uma coisa que tem ocorrido. Então, a gente agora começa a voltar a falar da volta de doenças que já estavam praticamente extintas. Então, aqui nos Estados Unidos, eu tenho visto cada vez mais, ano a ano, o número de casos de catapora aumentando. Catapora é uma doença que as pessoas... Opa, chutei o microfone aqui. As pessoas acham que a catapora é uma doença não muito perigosa, mas mata. Ela pode matar pessoas que estão imunodeficientes. E tem variações mais perigosas que podem matar mesmo pessoas que não têm imunodeficiência. E a gente tem isso voltando. A gente pode estar vendo a volta do sarampo. A gente pode estar vendo a volta de outras doenças que praticamente já estavam extintas. Simplesmente por causa de uma convicção e uma ideia que o que a pessoa acredita previamente é aquilo que vai acontecer. E nada que as outras pessoas expliquem vai resultar numa condição... Vai fazê-las mudarem de ideia. Então, isso me cansa. Me cansa. Eu preciso falar com vocês que isso é uma coisa que tem me cansado. Porque não tem como fugir. Isso eu falei de ciência aqui. Mas a mesma coisa acontece agora na política. Eu tento ler as notícias sobre o Brasil. E não existe conversa. Existem convicções. Existem convicções. E essas convicções fazem com que as pessoas ignorem qualquer iniciativa, qualquer dado que possa retribuir o que eles estão pensando. Então, a pessoa tem uma convicção que o nazismo é de esquerda. E dane-se todos os dados e todos os anos de estudo que mostrem relação a isso. Dane-se que existem discursos de Hitler falando que não. E dane-se que existem estudiosos do mundo inteiro falando que não. As pessoas acreditam que isso é verdade. E a partir disso, elas vão ignorar qualquer dado. E não existe nada que você possa fazer que vai fazer as pessoas não darem de ideia em relação a isso. Ou as pessoas acreditam que o Brasil não sofreu um golpe militar, um 64. E vão, a partir disso, fazer qualquer dado, qualquer mudança... Qualquer mudança retórica para poder garantir que aquilo que eles estão pensando é verdade. O ministro tem falado isso. Então, essas coisas têm realmente me cansado e têm feito muito pensar o quanto será que tem dado resultado todos esses esforços que a gente tem feito aqui de divulgação científica. Tem muita gente falado sobre isso. E será que isso vai dar... tem feito algum resultado? A gente tem mais pessoas falando sobre ciência hoje do que em qualquer momento da história, que já existiu. E, mesmo assim, as coisas parecem que têm piorado por um lado. E isso me cansa. Ontem mesmo, eu li uma reportagem em um jornal que estava falando sobre... Era um cara que se dizia médico falando sobre transexualidade. E o cara, basicamente, ignorava todos os dados sobre... E inventava dados, inventava toda a lógica científica possível, estatística, para poder dizer que... Que a maior visibilidade aos movimentos de transexualidade tem feito pessoas se converterem como trans sem serem. O que é um absurdo científico e total. E por que o cara está falando isso? Novamente, porque é um médico, então ele, teoricamente, tem uma voz, mas ele está botando a convicção dele acima dos outros. E, de novo, isso volta àquela conversa, quer dizer, o cara está... Em vez de falar sobre aquilo que ele quer falar, ele está preferindo botar a convicção dele acima de tudo, sem se preocupar com as consequências que isso vai trazer para várias pessoas que sempre se deram mal. Então, eu não sei o que vai ser 2019, eu não sei como a gente vai resolver muitas das coisas que vão ocorrer nesse ano. Eu só sei que as maneiras que a gente tem feito até agora, realmente não tem, aparentemente, funcionado. Então, eu não sei. Eu não sei como fazer com que esse canal e outros canais de ciência que a gente tem aqui no YouTube consigam trazer um resultado. Porque não é só uma coisa brasileira. Eu vejo aqui nos Estados Unidos, você vê o Ferry Hosing que o Trump e tem feito. Eu tenho visto a mesma coisa, obviamente, no Brasil, ali, o Bolsonaro e sua trupe têm feito um grande Ferry Hosing para poder acabar com a ideia que pessoas com uma certa... Que existe uma noção de especialistas numa área. Olavo de Carvalho tem feito a mesma coisa. E isso faz aquela noção. O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer em relação a isso? Eu não sei. Eu não sei. Cada vez mais eu tenho me preocupado com questões além só da questão científica. Questões de minoria cada vez mais têm me preocupado mais. Eu tenho pessoas que me acompanham no Twitter e veem como eu tenho cada vez mais falado sobre questões raciais. E são todas coisas que têm me preocupado. E eu não sei como abordar essas coisas e como eu posso falar um pouco mais sobre isso aqui nesse canal sem que isso desvirtue também. Porque eu quero continuar falando de ciência, quero continuar falando de tecnologia. Mas a ideia era bater um papo com vocês, que eu estou... Assim, eu não sei. Eu não sei como continuar fazendo isso no ano de 2019. E se vocês tiverem ideias de como a gente poderia falar, o que a gente pode fazer. Só sei que a gente está num momento que as coisas que têm funcionado... Minto. As coisas que a gente tem feito não têm funcionado. Então é algo que eu estou um pouco... Realmente, eu não sei. Eu estou um pouco perdido nesse momento. Então, é que foi um trecho de improviso. Eu não pensei em nada disso antes. Liguei a câmera e comecei a conversar com vocês. Porque eu queria realmente falar isso aí. E alguma coisa que eu tenho pensado nas últimas semanas em relação a esse canal. Até que ponto as coisas têm ido. Enquanto, no final das contas, nas minhas interações no Twitter, nas minhas interações no Instagram, como eu falei, eu estou cansado. Estou cansado das discussões que a gente tem tido. Estou cansado do papo que tem acontecido por ali. E toda a conversa que tem se gerado por ali, parece que nada tem funcionado. Eu tenho visto também outros caras que têm feito outras coisas. Tenho visto a Nilce e o Leão falando sobre isso. Tenho visto o Felipe Neto falando sobre isso. O Pirula falou sobre isso. Outras pessoas têm realmente abordado esse assunto. E eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu queria trazer esse papo aqui para vocês. Se vocês tiverem ideias ou querem conversar, aqui nos comentários é um bom lugar para te falar. Obviamente que meus comentários, são um lugar de respeito. Então, se alguém começar a querer atacar ou querer ser grosseiro, vai ser imediatamente moderado. Mas eu queria trazer esse papo aqui para a gente conversar sobre isso. E ver o que vocês acham. Quem sabe a gente poder ajudar a ter uma ideia do que vai acontecer. Tá bom? Então, é aqui mais um desabafo hoje. É como eu falei, um vídeo sem muito roteiro. Só eu liguei a câmera e comecei a falar. E essa semana tem mais um outro vídeo aqui, já técnico, que eu estou fazendo. Tem outro vídeo que eu estou aprendendo de editar, que está me dando trabalho. Eu já estou falando faz duas semanas. Eu já estou há duas semanas editando ele, porque mais logo, logo ele sai. Então, a gente volta para a programação normal. Mas, querendo bater um papo com vocês aqui, de outras coisas que têm passado na minha cabeça. Tá bom? Então, ficamos por aqui e... Falou-se!